Movimente mais pra abrir a defesa do Palmeiras. Lá vem o Diego, passou pela bola, Marinho bate, bola passou por todo mundo! Gol do Vitória! Marinho na marca dos 12 minutos, abre o placar no barradão. Na cobrança da foto que parecia até mal batida, porque ela veio numa altura ali. Mas aí o primeiro homem do Palmeiras furou na grande área, ela foi passando. Jailson na indecisão se alguém tocaria ou não no meio do caminho. Acabou deixando a bola passar, ela entra no cantinho. Marinho com homenagem no peito pra Chapecoense. Abre o placar no barradão aos 12 do primeiro tempo. 1 para o Vitória, 0 para o Palmeiras. A furada ali me pareceu do Alexandro, né? Que tentou fazer o corte, não achou a bola. E o goleiro fica naquela dúvida, né? Vou na bola, alguém desvia no meio do caminho, acabou esperando uma coisa ou outra. E a bola passou por ele no Negra. O Vitória tá na frente. Tá ali o jogador do Vitória, lançamento lá pra direita. Conseguiu dominar o Eric, trouxe por dentro pra perna esquerda. Tentou mais uma fita, foi pro chão. A bola sobrou a batida! Gol! Gol do Palmeiras! Gabriel empata o jogo no barradão. Na marca de 15 minutos. Também uma sequência de falhas. A bola acabou sobrando na direita. O Gabriel livre bateu cruzado pra meter a bola no canto. E empatar o jogo. 1 para o Vitória, 1 para o Palmeiras. Você está revendo aí a jogada que começa na dividida aqui atrás do Fabrício. Um bom lançamento dele ali pra entrada na grande área. E a chegada do Gabriel depois dessa dividida aí. Pra fuzilar e empatar o jogo, Noriaga. É, a dúvida da posição do Gabriel no início da jogada. Mas me parece legal no momento do lançamento. A gente pode tirar essa dúvida depois na repetição. Fica difícil a olho nu. É aquela história, o time do Palmeiras tá solto, tá leve. O Gabriel chegando à área, jogando com uma lateral direita. O Fabrício passa, recebe. Tentou lançar na área, foi dividida a bola, voltou pra ele. Lindo o lance, veio o tiro, a bola desvia no Ramon. Olha, sobra! Gol! Do Palmeiras! Alexandro na marca dos 45. A virada do Palmeiras depois de uma grande jogada do Fabrício, hein? O Fabrício deu uma limpada de lance ali na entrada da grande área. De cinema, vibra o torcedor do Palmeiras. Olha o Fabrício, ele arranca. Vai ter uma dividida ali, ó, com dois jogadores agora. Repare como ele vai dar uma pisada na bola, passar praticamente no meio dos dois. E aí, servir do outro lado, onde o Alexandro chegou pra fazer o segundo gol. Vira o Palmeiras, 2x1, Noriega. E que finalização do Alexandro, né? Mostra toda a técnica desse jogador. A verdade é que o time do Palmeiras é muito forte, né? Vários desses jogadores que estão aí, que não são titulares absolutos, certamente jogariam na maioria das equipes.